Caio Mostre como é ser um grande garoto Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! O sumiço das cenouras O Tete está com fome, mamãe! Hoje está com fome também! Ainda não está pronto! Terão que esperar mais alguns minutos Um minuto, dois minutos, três minutos Está pronto agora? Pronto agora! Que tal vocês irem buscar duas cenouras lá no jardim? Eu vou cortar para vocês mastigarem enquanto esperam Opa! Cenourinha! O Caio e Rose foram para a horta onde as cenouras estavam Cenourinha! Caio já tinha colhido cenouras antes e sabia que estavam no ponto de serem colhidas Esta aqui! Daí foi a vez da Rose pegar uma cenourinha Puxa com a força! Não, Rose! A mamãe tem que lavar primeiro! Como estava um lindo dia A mamãe decidiu que eles almoçariam fora de casa Ei, vocês precisam lavar as mãos antes de comer Vamos lá! Caio não conseguia encontrar as cenouras em lugar algum Ele queria saber o que aconteceu com elas Sumiram Eu não consigo encontrar Isso é muito estranho Acho que é um mistério o caso do sumiço das cenouras Ah, eu vou pegar outras para vocês Caio estava muito entregado Onde aquelas cenouras teriam ido parar? Mamãe! 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 É um coelho! Mamãe tem um coelho lá fora com uma cenoura! É mesmo? Vem comigo! Tem certeza que era um coelho? Claro que tenho, mamãe! Era um coelhinho branco! Olha ele lá! Gilbert! Talvez o coelho volte Caio pensou ter visto o rabinho branco do coelho no jardim Mas lá não havia coelho Ele! Caio ficou tão desapontado Ele achou que nunca mais veria aquele coelhinho branco Mas daí ele sentiu alguma coisa puxando a sua cenoura Olha, mamãe! Oh! Minha nossa! É um coelho! Coelhinho! Eu te disse! Eu te disse que é um coelhinho Cuidado! Ele não te conhece Bola de neve! Então era aqui que você estava escondido Este coelho é seu, Sr. Hinkle? Não! É meu! Eu sou a Nancy Estou visitando meu irmão Não sei como o Bola de neve fugiu da sua gaiola Ficamos procurando por ele em todos os cantos Quer acariciar o Bola de neve? Bom, acho que isso resolve o caso do sumiço das cenouras E eu achei o coelhinho perdido Eu estou pronto, papai! Obrigado, Caio Caio gostava do som do vento nas folhas Muito bem, vamos! Está um dia tão bonito que vou te levar a pé para a casa da Clementine em vez de te levar de carro Oi, Caio! Oi! Oi! Bom, Caio, te vejo na hora do jantar Tchau! A Clementine está brincando no seu quarto Por que não sobe e faz uma surpresa para ela? Mas quando chegou no topo da escada Mas quando chegou no topo da escada Caio ouviu um som estranho O que poderia ser? Ai, Clementine! O que o Billy está fazendo? Ele está ensaiando com a sua tuba, então temos que ficar bem quietinhos! Caio e a Clementine tentaram muito não fazer barulho nenhum Oi, Caio! Vai entrando Eu aposto que você nunca tinha visto uma tuba Sim! Para tocar eu sopro aqui dentro, assim Caio ficou muito impressionado Eu quero tentar Tá legal, mas não é tão fácil assim quanto parece Caio ficou frustrado porque não conseguia fazer sons como o Billy É preciso muita prática para ser um bom músico Eu toco na fanfarra da escola, sabia? Meus amigos estão vindo aqui para ensaiar Uma fanfarra? Ah, sim! Eu já os vi! Eles marcham e tocam música ao mesmo tempo! Olha só, todas as notas da música estão escritas no papel É assim que eu me lembro como eu tenho que tocar Caio ficou impressionado porque o Billy conseguia tocar as músicas lendo as notas num pedaço de papel Toca mais algumas músicas, Billy, por favor! Tá legal, mas os meus amigos vão chegar logo Você quer que eu fique tocando até eles chegarem? Quando eu tocar uma nota aguda Vocês tentam alcançar o teto E se eu tocar uma nota grave? Tentam abaixar o máximo que puderem, tá? Bom, vocês sobem e descem enquanto eu toco Olha como eu fico bem abaixada! Essa é uma nota aguda! Eu vou lá em cima! Mais alto! Billy, seus amigos estão no quintal Eu preciso ir, eu vejo vocês depois Caio estava se divertindo muito brincando de aguda e grave Ele não queria parar Eu pego! Ei, eu já sei! Deixa eu tentar! Clementine, o Caio estava usando isso Venham aqui vocês dois, eu tive uma ideia Vocês não querem biscoitos? Vocês querem leite ou querem suco? Vocês disseram que queriam vinagre, então está bem! Não! Leite, por favor! A banda do Billy está começando a ensaiar Talvez vocês possam ouvir depois do lanche Caio estava ansioso para ouvir os músicos tocando juntos Caio ficou fascinado com a corneta e o tambor Nós sabemos tocar música também Desculpe, mas é que é muito difícil a banda se reunir para ensaiar Nós temos que ser os únicos a tocar por aqui Caio ficou muito desapontado Ele queria tocar com a fanfarra Mas a gente também vai ensaiar a marcha Vocês podem marchar conosco se quiserem Bom, então vamos treinar os passos Um, dois, três, quatro e... Vamos, Caio! Vamos marchar! Um, dois, três, quatro Opa! Caio! O seu pai ligou E disse que está na hora do jantar Está na hora de ir embora Caio não queria ir para casa ainda Ele queria continuar marchando Olha! A minha partitura Olha ela aí! Pega! Peguei! Legal! Você pegou, Caio! Muito obrigado, Caio! Eu não conseguiria tocar sem isso Caio estava muito orgulhoso por ter ajudado o Billy Já que a fanfarra tem que marchar E nós vamos levar o Caio para casa Por que não marchamos todos juntos? E aí, o que é que vocês acham? Nós temos que treinar a marcha e tocar ao mesmo tempo Então vamos lá, pessoal E vocês dois podem tocar suas cornetas Caio ficou emocionado ao marchar com uma banda até a sua casa Olá, Caio, o que é isso? A gente trouxe uma música para você Ela quase fugiu, mas eu consegui pegar Quem está fugindo? Caio estava me errado porque ia fazer um piquenique com sua família Nós vamos fazer piquenique A Rosa está dormindo Venha, vamos colocar o cinto de segurança Porque estamos indo para um piquenique Depois de um tempo brincando em silêncio Caio começou a achar que estava demorando muito Para chegar ao local do piquenique Nós já chegamos, mamãe? Ainda falta um pouquinho, querido Mamãe, olha! Facas! A gente pode ver as vacas! Pode! O que acham de fazermos nosso piquenique aqui? Claro, por que não? Caio não via vacas muito frequentemente E estava emocionado por vê-las de perto Oi, vaquinhas! Vejam quem acordou A Rose queria ver as vacas assim como caiu Mas era difícil subir Precisa de ajuda, Rose? Vamos lá Eu quero subir também Está certo O que as vacas estão falando? Eu acho que do jeito delas estão dizendo oi Caio adorou ouvir as vacas Rose está com fome Então, hora do almoço Devagar, Caio Temos a tarde toda Eu quero ver as vacas mais um pouco Espere um pouco Eu vou com você Leve o seu avião que vamos brincar depois Rose, você quer ver as vaquinhas com a mamãe? Tá bom Mas termine a sua maçã primeiro Caio Será que eu posso usar o seu avião? Pode! Viva! Muito bem, papai! Meu avião! Eu pego Obrigado, papai Eu juro que já estava saindo Tchauzinho Cuidado aí Obrigado Essa foi por pouco Ufa! Alguém está com sede? Eu trouxe uma coisinha especial Era um dos leites achocolatados favoritos do Caio Você gosta, Caio? Mu! O que é isso? Quer dizer Eu adoro Mu! Eu também Mu! Siga esse som Estava nevando naquela noite E a vovó estava visitando Caio e a Rose O seu nariz buzinha O seu nariz buzinha O seu nariz buzinha O seu nariz buzinha O que será isso? Talvez seja um monstro Caio sabia que na verdade não era um monstro Mas era divertido imaginar que era Sinceramente, acho que um monstro não caberia A máquina de limpar neve Caio adorava a máquina de limpar neve e o som que ela fazia E todos os palhaços dançaram fora da tenda do circo prontos para a grande parada Ei, é aquele som estranho de novo Mas agora está fazendo aquele som e batendo e vem de lá Talvez seja um dinossauro Eu vou lá olhar Caio ficou imaginando que estava seguindo o rastro de um dinossauro Oi, olá querido Eu estou seguindo um dinossauro, mamãe E ele está lá embaixo Talvez o papai possa te ajudar Está chegando companhia, papai Boa sorte Caio não estava mais ouvindo aquele som Mas ouviu outro barulho Você também ouviu aquele som, papai? Se refere à furadeira? Ou é o som da lixa? Ou é o som do meu martelo? Não, é aquele som! Agora o som ficou diferente Parece que está andando lá para cima, é melhor verificar E assim, Caio subiu correndo as escadas para seguir aquele som Ele não sabia onde procurar Mas então ouviu alguns sons muito familiares no corredor e sabia para quem perguntar Encontrou um dinossauro? Dinossauro? Eu pensei que fosse um monstro Poderia ser uma nave espacial Um monstro? Um dinossauro? Uma nave espacial? Que tipo de som poderia ser? Vamos! Venham comigo Caio não conseguia acreditar Não tinha ninguém no seu quarto além de Gilbert Como o Gilbert poderia estar fazendo um som estranho assim? Ora, este é um dos antigos brinquedos de bebê da Rose O Gilbert deve ter tirado do balde de brinquedos de banho Bom, agora todos nós sabemos que sons eram aqueles, não é mesmo, Caio? Uhum! Gilbert! Caixinha de música Caiu? Mamãe! Como você ficou enroscada no meu casaco? Eu não sei O que está fazendo, mamãe? Eu vou colocar todas essas coisas no sótão Eu vou te ajudar Tá bom Leve esse chapéu Obrigada, Caio Caio gostava de ir ao sótão porque era cheio de surpresas Olha, mamãe! Eu tinha me esquecido totalmente disso É a minha caixinha de música de quando eu era pequena Caio gostava da música da caixinha Ah, e este era o meu ursinho favorito O urso tem um buraco na cabeça Quer me ajudar a consertar? Uhum Pronto Agora ele é um ursinho pirata Caio achou que o urso era mais divertido Já que a caixinha de música não tocava mais Eu sou um pirata É meu, Caio Não, Rose Rose, vem cá Eu tenho uma coisa pra você Lá vai o navio pirata Esse som era da caixa de música tocando Eu quero brincar com uma caixinha de música É minha Você quer isso? Não Não quer o meu navio pirata? Não Você pode brincar com o meu urso pirata se você quiser A Rose gostou muito do urso E então deixou Caio ficar com a caixinha de música Agora que a caixinha de música tinha parado de tocar Caio queria o seu urso de volta Toma, Rose Você pode brincar com a caixinha de música Não Eu quero o meu urso pirata É meu O que está acontecendo? Eu quero o meu urso de volta A caixinha de música está quebrada Deixa eu ver a caixinha de música Olha, você vira esta chave, abre a caixa de música E começa a tocar Por que vocês não se revezam pra brincar com as duas coisas? Caio não ficou feliz em fazer revisamentos Ele queria brincar com a caixinha de música e com o urso Oh, o que nós temos aqui? Olha, pirata Você encontrou o tesouro? É a caixinha de música E o urso pirata está cuidando dela Está bem Caio e Rose decidiram brincar de piratas juntos Papai O meu pai me ensina a fazer muitas coisas maravilhosas Nós gostamos de patinar, só que não é fácil no começo E às vezes o papai age como um bobo Mas ele sempre sabe como cuidar da gente Quando eu crescer, eu quero ser como o meu pai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.